Corinthians, não precisa tocar sirena ainda não, são só informações por enquanto. Vai Daniel, boa tarde. Boa tarde pra você Barreto, boa tarde a todos. Vamos cronometrar então, né? A partir de agora, vamos cronometrar com o tempo a gente falar de Corinthians. Vamos lá, falando de Corinthians, último treino antes do jogo deste sábado contra o Internacional, o Tite veio aqui falar com a gente na coletiva de imprensa, não fez mistério nenhum, revelou quem vai ser o time que entra em campo contra o Internacional, será a mesma equipe que derrotou o Joinville na última rodada, com exceção do Petros, né? O Petros acaba entrando na equipe titular no lugar do Bruno Henrique e com isso ele desvém daquele mistério da semana inteira, né? Quem seria o atacante titular da equipe? Ele dá mais um voto de confiança pro Romero, o paraguaio será titular mais uma vez ao lado do Mendoza, que também é outro estrangeiro dessa equipe do Corinthians e com isso o Wagner Love mais uma vez fica no banco de reservas. e o pessoal acabou perguntando pro Tite, né, por que essa opção, por que o Wagner Love mais uma vez no banco? Afinal de contas, o Corinthians pagou caro pelo Wagner Love, chegou, ficou no banco por causa do Guerreiro, que tava jogando muito bem, mas agora continua no banco pela segunda vez atrás do Romero, que até alguns meses era a quinta opção de ataque do Corinthians e o Tite explica o que é que ele espera do Wagner Love pra continuidade da competição. Vamos ouvi-lo. Se tudo ser pra mim, Tite, tu sabe o salário que tem, eu acho que 99% dos atletas, eu não sei, eu não sei, tu tá de sacanagem, eu não sei, palavra de honra que eu não sei, e não me interessa em saber. A única coisa que eu coloco é na busca de atleta, assim, o Wagner é um atleta, por estar disponível, um atleta importante pra nós, pra virmos no início do ano, sim. Teve o meu aval? Sim. Acredito na qualidade que ele tem? Sim. A relação custo-benefício é de uma outra alçada. Tá, então, o Tite falando sobre o Wagner Love. O Tite usou muito uma palavra, ô Marcelo, durante a coletiva de construção. Até pra já dar uma mensagem pro torcedor corintiano, que esse time mudou muito. Afinal de contas, no início do ano, todo mundo falava que o Corinthians era o melhor time do Brasil, com o melhor futebol, e de lá pra cá saíram peças importantes, inclusive, Emerson Sheik. Vocês falavam agora há pouco aí sobre o Emerson Sheik no Flamengo, já está confirmado. Ontem à noite, ele rescindiu o contrato dele com o Corinthians. Conversou com a diretoria, conversou com o próprio Tite, e eles acharam melhor rescindir o contrato do Emerson Sheik. Tinha a possibilidade dele entrar em campo nesse sábado, como uma forma de despedida. Só que o Tite falou que não achava legal, porque o jogador ia estar pensando já na outra equipe, e o Tite tem que pensar no Corinthians, não dá pra pensar só numa homenagem ao jogador. Então, o Emerson Sheik rescindiu o contrato dele com o Corinthians ontem à noite, mas amanhã estará na Arena Corinthians pra receber uma homenagem da torcida e também da diretoria corintiana. Afinal de contas, é um personagem importante nessa história recente do Corinthians. Quando eu falava do Tite sobre construção, ele deixou claro isso. A torcida tem que se acostumar que aos poucos o Corinthians vai ganhando uma nova cara. E ele explicou por quê. Vamos ouvi-lo. Objetivo, trabalho, responsabilidade, valorização do clube é exatamente igual, permanece igual. Ambição, ela é do título. Estágio de preparação da equipe está abaixo, ou está num nível com uma dificuldade maior. Altos e baixos e construção da equipe, esse ritmo vai acabar acontecendo. Tu vai ser mais linear quando ele já está com uma equipe consolidada. Isso é um processo, isso são estágios. A gente quer que aconteça, mas vai ser inevitável com o nível de enfrentamento que tem essas oscilações. Tomara que elas sejam pequenas. Tá, então, Tite, outro assunto importante, muito falado hoje aqui no Corinthians. Barreto foi um jogador que nem joga aqui, né? Alexandre Pato entrou na justiça pra conseguir a rescisão de contrato dele com o Corinthians. O Corinthians devia, segundo o advogado do Pato, dez meses de direitos de imagem, isso junto da... em torno de 4 milhões de reais. O Corinthians, por outro lado, diz que já pagou esse valor, pagou nos últimos dias, só que pagou pra uma empresa inglesa, que segundo o Corinthians, é uma empresa que cuida dos direitos de imagem do Alexandre Pato desde os 17 anos. Aí tá essa controvérsia de quem tá certo, quem tá errado, de qualquer forma, a justiça vai ouvir o Corinthians, vai ouvir também o São Paulo, que tem... Hoje tem um contrato de empréstimo com o jogador. A verdade é a seguinte, se o Pato conseguir essa rescisão contratual, ele não tem mais vínculo com o Corinthians e nem com o São Paulo. Ele pode assinar com qualquer clube do Brasil ou do mundo. E perguntaram ao Tite sobre isso, se isso afeta o ambiente do clube, apesar do Pato não ser mais jogador do Corinthians, mas se afeta os outros jogadores aqui que também têm direitos de imagem atrasados. Tite falando sobre isso. Nada. Em relação a ele, nada. Se estivesse aqui, sim. E se tem uma coisa que eu cuido na minha carreira, é não me envolver com grana. Cuidar do meu lado, esse eu não faço. Tenho 300 outros defeitos. Esse dali, jura... Nem me envolvo pra não ter. Tá, e o Tite? O Tite é um personagem muito engraçado, né, durante as coletivas de empresas, porque às vezes ele tá muito calmo, falando com tranquilidade, e aí do nada ele fica um pouco mais nervoso, né, mais entusiasmado. E foi dessa forma que ele ficou pra falar do Alexandre Pato, não do Pato propriamente, mas do time. E também ficou um pouco pensativo na hora de perguntar pra ele sobre a realidade dos treinadores. A gente fala, vocês falavam aí com a Joana, troca de treinadores, Osvaldo, Marcelo Fernandes, perguntaram pro Tite sobre essa realidade do futebol brasileiro. Ele não queria falar, ele fugiu, ele voltou. Vamos ouvir então o que falou o Tite a respeito desse troca-troca de treinadores no Brasil. Eu me preparei pra essa pergunta, porque eu não posso falar aquilo que eu penso, meu. Por favor, queremos ouvir o que você pensa, exatamente. Eu não posso falar, eu não posso falar. Eu não posso falar. Por quê? Eu não posso. Porque eu não quero dar bala a juquinha e ficar colocando... Ah, responder politicamente correto, eu não posso. Ou se muda uma legislação, se cresce no futebol, eu não posso, eu não posso. Te incomoda, então? Me incomoda, me incomoda. Por isso que eu posso responder por mim, cara, e... A gente generalizar, eu não gosto que as pessoas generalizem comigo e eu generalizar em relação aos outros. A única coisa que eu posso dizer pra ti é o seguinte, eu... Eu tenho muito orgulho da minha carreira, porque em nenhum momento eu tratei com nenhuma equipe que tinha um profissional lá dentro. Isso eu não fiz e não faço. Mesmo que eu tenha que pagar o preço do desemprego. Tá, e o Tite, então, treinador do Corinthians, fugiu um pouco do assunto, mas, obviamente, muito chateado com essa situação que vive já há muitos anos o futebol brasileiro com relação a treinadores. O Corinthians, então, confirmado pra enfrentar o Internacional neste sábado, aposta em Romero no ataque. Romero que, por enquanto, ainda não caiu nas graças da torcida, mas o Tite aposta mais uma vez nele. Deixar claro, o objetivo, como a gente ouviu, ainda é o título. Só que o futebol atual do Corinthians não dá pra pensar em título neste momento. É isso, Barreto. Informações do Corinthians. Cronometrou aí. Quanto tempo deu? Carlos Eduardo Lino tá fazendo a contagem. 7h30. 7 minutos e 30. Tá bom. Só de informação, Daniel, né? Da agora... Tchau.